Seu ela é bonita, não entende de velho Desculpe minha lona, lona Filtro-se a insonha, sonha Deus quem dorme e sonha, quem vive e realiza essa porra toda Fala que eu me embriagado com essas meninas Que me deixa louco me causando adrenalina Só lembro de ontem, eu sou tão bebida Elas de pequenina, tô nula na piscina Agora que eu me embriagado com essas meninas Que me deixa louco me causando adrenalina Só lembro de ontem, eu sou tão bebida Elas de pequenina, tô nula na piscina Agora quer voltar pra mim, não Eu sou tão velha Eu sou tão bagagem a serra do do ator A sábica é seguem, tem piedadeira, se quiser ficar com ela Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Não sou piloto amador Tiozão entende isso Se piscar só tá no asfalto É natural subir no giro Motor ignorante deixa o clima hostil Tem que ser chavoso pra representar Debbie Brasil Vai explodir meu dor Vai queimar vela Só mostra o dofício Quem curte lida com a sequela Meu carro é fora da lei Espero sutiã cair Quem tem dofo é um cheiro de pneu Vai subir, vai subir Vai subir, vai subir Vai subir, vai subir O Blade tem medo de altura Só anda de carro sovado Alvo de filha, palma Perrodo que ficou caminhado O braço na janela O exército que tá marra É inevitável deixar calcinhas molhadas A dona pousada que assenta no teto O moleque é esperto Mas pode deixar porque tá tudo certo Me paga com sexo A roda cromática tem brilho da corrente O status de piloto Traz o flirte com a mais quente Mas quem é piloto amador Tiozão entende isso Se piscar só tá no asfalto É natural subir no giro Motor ignorante deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Debbie Brasil Vai explodir meu dor Vai queimar vela Só mostra o dofício Quem curte lida com a sequela Meu carro é fora da lei Espero sutiã cair Quem tem dó é fio Um cheiro de pneu Vai subir 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 Se eu botou roupa pra minha camisola Quer tirar minha roupa Depois eu vou te falar É que é fraca de louco No carro A chama que se perde A sensação da cama É uma onça Eu acho que é de pão terça Eu sempre me culpo em ele Pergunto quem é aquele Eu digo prazer não perdi O cheiro não vai me ver no céu É quem pesou É quem me paga pra ver E o piloto que eu sou Eu sou o piloto que eu sou Eu sou uma síntese de madrugada Parrendo de cara rachada Mas pico ficando de cara E as donas falando que é massa E as donas falando que é massa Não sou piloto amador Tiozão entende isso Se piscar só tá no asfalto É natural subir no giro Motor ignorante Deixa eu com hostil Tem que ser chavoso